Olá, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um peso de porta, só que vai ser um pouquinho maior. Vamos com a corda de sisal. Vocês viram que eu tenho algumas já prontas, que se tiver pedido, já facilita o meu trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Pego a fita crepe e coloco nas pontas. Pegando a argamassa, peneira o copo e a água. Já deixei a massa pronta para agilizar o processo. Vou trabalhar com o pó preto e a bisnaga líquida branca. É isso mesmo que vocês estão vendo. Olha a cor da minha massa. Vocês vão ver a diferença depois. Então, eu vou colocar, no total, 100 gotas. Olha a cor branca. Vocês vão me perguntar, mas suas peças ficam brancas? Realmente. Olha essa que eu fiz, que tem um vídeo aqui no canal. Ela ficou branca. Para quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. A produção dessa peça com efeito marmorizado. Ela ficou branca. Olha esses detalhes marmorizados. Que lindo. Essa outra peça também ficou branca. A maioria das minhas peças ficam branca. Só que tem peças que ela fica um quase branco. Falam rough white. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar que também dá para trabalhar com a bisnaga branca. Olha a diferença das cores. Ah, eu vou buscar uma outra peça que eu fiz com a bisnaga branca. Que foi essa peça e um relógio também. Olha o branco. É que não sei se no vídeo dá para ver melhor a diferença. Mas é muito nítido. O branco, esse branco com as minhas peças feitas com a argamassa sem a bisnaga branca. Isso que é interessante. Dá para você também, em algumas peças, colocar a bisnaga. Vou fazer a cor cinza. Então, eu vou colocar no total duas colheres de pó preto. Essas colheres de café. Eu deixei essa cor de cinza. Isso que é interessante trabalhar com a argamassa branca. Você pode trabalhar com o pó ou com o líquido na cor preta. E deixar o cinza que desejar. Como um cinza clarinho. Um cinza mais escuro. Até um cinza chumbo. Então, você que define as tonalidades. Vocês viram o pezinho de porta. E esse é o molde que eu faço. Como ele é escuro. Vocês não iam ver o efeito que eu quero mostrar. Então, eu vou fazer um pouquinho maior. E esse molde transparente. Para eu fazer esse peso de porta. Eu coloquei cinco copos de argamassa. Só que eu dividi nessas duas bacias. Então, dois copos e meio para cada bacia. Então, agora passando a vaselina líquida. Mudei a câmera para vocês verem como que eu vou fazer. Esse é o efeito mesclado. Vou jogar de um lado uma cor. Né? Que nesse caso é o branco. E depois eu pego o cinza. E vou jogando do outro lado. Então, eu vou mesclar as cores. Pronto. Olha esses detalhes. Então, esse é o mesclado. Ele é o mesclado mais... As faixas são mais largas. É um detalhe muito bonito. Bom, agora eu vou aproveitar que sobrou um pouco de massa. E quando sobra massa, eu faço porta-copos. Passei vaselina no pote. E naquela tampa que vem doce. Eu reaproveito tudo. Fica, então, dois porta-copos. Ou bolacha. Agora, a corda de sisal. E essas madeirinhas. É para segurar a corda de sisal. Para não cair do lado. Então, pegando o molde, eu vou vibrar. E depois, com palíde de churrasco, furar as bolhas que sobem. As bolhas de ar. Vou pegar a corda de sisal e centralizar. Vou colocar em cima dessa madeira, porque o molde é muito mole e é mais fácil de levar. Então, agora, vou desenformar esse pezinho de porta. Olha que lindo que ficou. Coloco sempre uma toalha e venho com o secador. Ele está molhado. E olha o branco. Isso que é interessante. Agora, eu vou mostrar um relógio que eu fiz. E ficou um quase branco, que é o off-white. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, a produção desse relógio. Olha a cor dele. Agora, essa outra peça, eu fiz normal, cargamassa normal. Ficou um branco com os detalhes marmorizados. Essa é uma encomenda. Se vocês quiserem ver melhor, lá na minha página do Instagram, tem várias fotos. E tem até aquele relógio que eu fiz com a bisnaga branca. Lá, vocês vão ver qual o relógio, a diferença do branco. Agora, eu estou desenformando os porta-copos, ou bolachas. Vou deixar secar bem. Aí, eu volto com o pezinho de porta. Pronto. Vocês vão ver a diferença da cor cinza. Ele vai clarear um pouquinho. Ele está seco. Olha a cor do cinza. Ele clareou. Se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, você vai ver que o cinza estava mais escuro. O branco continuou branco. Olha que interessante. E olha esse efeito mesclado. Um efeito muito legal para vocês fazerem aí. Gostou? Deixe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva. E deixe seu like. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.